Ah não, olha esse mapa de merda, véi Meu irmão, o melhor Digivice é o do Digimon Tamers, véi Foda-se, véi Mas eu gostava muito da primeira temporada, véi Aí os caras vão e fazem Esse Digivice novo é um clone do Digimon Tamers, cara Esse Digivice novo é uma merda Olhem o clássico Cada um tinha uma corzinha Era um bagulho massa, véi Isso aí é uma merda, olhem A corzinha é só quando eles Quando eles mega evoluem Caralho, eles super devolve É só quando eles super devolve, cara A evolução normal Eles não ficam coloridos Deixa eu ver, você que tá se dançando aqui, véi Não, não dá por não, véi Não, não dá por ser que dá, mas você mata ele no mini É só com brasão, cara Só quando eles tem um brasão Tem que pegar Tem que pegar os bagulho, né, véi Foi mal, só tô matando os cara mesmo Só tô matando os cara, amizade Não tô coletando nada Eu sou merda, guys Foi mal Agora eu montei uma build Que eu consigo completar as kills Mano, olha o Fettow, olha o Fettow Porra, mataram os caras, véi Meu irmão, eu tô difetando helicóptero, caralho Porra Esta porra, meu irmão É, meu irmão, é pra se fuder esse caralho Vou botar os dois, ó aí Dedo no cu e gritaria essa porra Estava a roubar a série debaixo do Igor, porque eu sou um merda Fala aí que eu ia roubar, caralho, cê não ouviu? Caralho, eu mandei um cobranho no cara ali de razão, viado Meu irmão, é só coletar as tags que já tá a ganha essa porra, velho Estou comendo com o The Curio aqui Meu irmão, os caras estão morrendo pra caralho, véi Com essa merda, vou dizer que tu tá se doido aqui, véi Meu irmão, essa partida aqui vai ser o Pavel, véi Cê é louco, viado Ah, regalei o cu dos caras, viado Os caras até quitaram, quitaram, quitaram Quitaram não, véi, os caras estão... Caralho, eu ia roubar tua kill, Anderson, perdão, véi Ainda bem que não pegou o segundo tiro, véi Sério, véi Tá roubando as minhas Não, irmão, é que a 12 é muito violenta, véi Oh, louco, mano, o cara do Minotauro não apareceu ali do nada Com força, foco, fé, hostilidade Caralho, time, anda ali Anda ali, time O foco, o foco Baixa confirmada Inimigo do caril Inimigo agora morreu, meu foda aqui, morreu Oh, louco, mano, o cara desviou da dosada Este cara é o deus del novo, é mundo Oh, louco, mano, os caras estão tudo de camper agora Eu não consigo mais me mexer, véi Ah, mano, não dá, véi Os caras estão tudo camperando agora, guys Tem que ir no fuzil, acho que eu vou mudar pro fuzil, véi Meu Deus, como é que os caras estão trancando tanto essa porra dessa 12 agora, irmão? Pega a minha sarina embaixo ali, fei Ah, onde tá? Aqui na frente de mim Tô indo, tô indo, tem um cara do seu lado, Igor Porra, véi Do seu lado, do lado direito, do lado direito, do lado direito Morri, morri, morri Ah, não Matei Pega, pega, Igor Vai, 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 vai Um anti-R Mas sempre assim, né, véi Não Tem vezes raras Que vem de Juggernaut Puta, esse cara do Krugerão Deus, viado Maluco, tryhard, véi Puta que me pariu, amigo Caralho, alguém me salvou, véi Foi tu, Igor? Boa, garoto Foi Ah, tem um cara atrás, tem um cara do seu lado direito, Igor Ele vem, eu mato Caralho, pra foda, véi Ó, louco, bicho Os caras tão muito nos cantinhos, véi Boa, garoto Vou pegar Pega a série de baixo Sumiu? Como sumiu? Ele reviveu Ele expou Espawn, roger Essa batalha é nossa Todo mundo aí, Igor Todo mundo aí, caralho Ai, caralho Peguei um Vitor, véi Nossa, moro Assim, dada amizade Mais um míssel cruzador Acabou mesmo, esse Vitor aí E fudeu os caras Regalou o cus Viado Deu um monte de tag aqui, viado Pega, vinha, vinha, vinha Atrás, atrás Meio irmão, que partida foi essa, Bino Arregalamos o cus dos caras Ués, louco Meu Deus, o cara fez a jogada da partida de fall Mano, esse cara é bom Mano, porra O cara também